Música Então, aqui Fale Carlinhos, Carlinhos Sol, segue aí mais um Top 10 pra vocês. Hoje o Top 10 é das 10 cidades mais violentas que tem nos Estados Unidos. Como muitos acompanham o canal já sabem, eu gosto muito de ver nos Estados Unidos. Um dos fatores que me fazem ver aqui é a segurança. Eu não tenho em mente trocar de país tão cedo, mas é preciso ser realista. Mesmo um país de primeiro mundo tem violência. Mesmo que comparado ao Brasil os números são bem menores, ainda assim tem cidades muito violentas nos Estados Unidos. Bastante perigosas até pra viver. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês nesse Top 10 as 10 cidades mais violentas nos Estados Unidos. Talvez sirva até pra tu evitar de visitar de férias aí, porque é violento. Bora pra lista? Na nossa décima posição a gente tem Búfalo, em Nova York. A taxa de crime é de 1.238 a cada 100 mil habitantes. A taxa de crime vem diminuindo desde os anos 90, junto com as taxas do país. Todas as taxas vêm diminuindo desde 90 pra cá. Mas como 30% da população de Búfalo vive abaixo da linha da pobreza, a polícia ainda encontra problemas pra diminuir essa taxa. A maior causa sempre foram as gangues que vivem e viviam lá. Na nossa nona posição a gente tem Cleveland, Ohio. A taxa de crime é de 1.363 a cada 100 mil habitantes. O declínio econômico de Cleveland, a sua localização nas principais rotas de drogas e uma grande parte da população pobre, são as formas que fazem Cleveland um lugar que está entre cidades mais violentas. Embora os assassinatos tenham diminuído em 27%, outros crimes ainda se fazem bem presentes na cidade. Na nossa oitava posição a gente tem Stockholm, na Califórnia. Com uma taxa de crimes de 1.408 a cada 100 mil habitantes. É extremamente difícil controlar o crime numa cidade que está falida. E foi exatamente isso que aconteceu com a cidade. Eles decretaram falência. O policiamento consequentemente enfraqueceu e a criminalidade encontrou uma janela e uma porta aberta na cidade. Na nossa sétima posição a gente tem Baltimore, Maryland. A taxa de crimes lá é de 1.417 a cada 100 mil habitantes. Diminuiu cerca de 5% no último ano. Mas parando pra pensar, 5% ainda é um número muito pequeno pra diminuir, tendo em vista o número de crimes que tem a cada 100 mil habitantes. Isso faz com que a cidade continue entre as mais perigosas do país. Na nossa sexta posição a gente tem Atlanta, Georgia. Georgia, Georgia. Taxa de crimes de 1.433 a cada 100 mil habitantes. Atlanta entra no ranking por ser um ponto muito fácil de acesso a drogas. A taxa de violência da cidade cresceu 6% no último ano. Sendo as maiores incidências em roubos e assaltos. Na nossa quinta posição, uma cidade que eu vou errar a pronúncia. Brrrr... 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 Birmingham... 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 Pronúncias da língua inglesa com Rafinha Basco. Pharrell Vartison. Birmingham, Alabama. Taxa de crime de 1.483 a cada 100 mil habitantes. Assim como todas as cidades anteriores, a causa principal dos índices de violência locais estão diretamente ligados às drogas, somado ao grande fato da pobreza da região. Embora ainda esteja na lista como uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, desde 1990 o índice já caiu 40%. Na nossa quarta posição, a gente tem Memphis, no Tennessee. Taxa de crime de 1.583 a cada 100 mil habitantes. Embora os policiais justifiquem isso a um grave problema de denúncias, ou seja, gente denunciando demais por esse número tão inflado, na verdade a cidade há anos e anos possui essa cultura criminal. Desde o último ano só houve uma redução de 68 vítimas dos crimes. Que é um número praticamente insignificante, levar em consideração que o total de vítimas foi de 10.333. Então, 68 vítimas não é uma mudança tão grande. Na nossa terceira posição, a gente tem Oakland, na Califórnia. Oakland. A taxa de crimes é de 1.683 a cada 100 mil habitantes. Novamente, mais um problema do somatório. Alto índice de pobreza, mais tráfico de drogas, que gera bastante violência. Além de tudo, essa cidade fica na Bahia de São Francisco, que é o primeiro lugar de roubos violentos. Na nossa segunda posição, a gente tem St. Louis, no Missouri. Com taxa de crimes de 1.857 para cada 100 mil habitantes. Um dos grandes agravantes que deixou St. Louis na situação que está hoje, foi a grande epidemia de crack na região. Além disso, St. Louis está no quarto lugar nacional de homicídios. E na nossa primeira posição, Detroit, Michigan. Taxa de crimes de 2.137 para cada 100 mil habitantes. Essa é a cidade mais perigosa da América. Com muitas gangues, estupros, assassinatos. Apesar disso, eles diminuíram 10% a taxa de crimes deles. Mas mesmo assim, é cinco vezes maior do que a média nacional. Tá aí, mais uma lista para vocês. Deixa nos comentários alguma lista. Opa, joinha. Mas deixa nos comentários alguma lista que tu queira saber sobre os Estados Unidos, que a gente vai montar um roteiro e trazer para vocês. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilha, se inscreve no canal, rumo a 500 mil inscritos. Volto depois. Volto depois. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti